Música Ela, diariamente, consome a água que sai desta cacimba. Essa água dá para cozinhar, para lavar, para beber, para dar muita coisa mesmo. Maior parte dos bairros periféricos da Vila do Acucungo consomem a água saída das cacimbas, muitas vezes sem a qualidade necessária. Para minimizar esta dificuldade, o Ministro da Energia e Águas inaugurou a primeira fase do projeto que contempla o abastecimento de água potável às populações da Vila do Acucungo. A água agora é consumida com outra qualidade. É péssima, tem que ir do micróbio, doenças, mas pronto, agora temos água canalizada, já é muito bom. O Ministro da Energia e Águas referiu que outros municípios da província do Coisa Sul poderão beneficiar do projeto. Este sistema que hoje inauguramos não vai ainda abranger toda a população do Acucungo. Nós vamos abranger cerca de 12 mil pessoas, mas a população do Acucungo é maior. Por essa razão, o Executivo aprovou um projeto para estender para a restante população. É um projeto que vai começar ainda este ano, para que toda a gente tenha água ou canalizada ou o chafariz perto da sua casa. Quer dizer que aqueles que hoje não têm ainda água, não precisam de se preocupar porque durante este ano outro projeto que vai complementar esse arranca. A par da água potável, a falta de energia elétrica é outro problema dos munícipes. João Batista Borges prometeu energia nos próximos dois anos. Nós estamos também a trabalhar já no sentido de trazer energia da Gabela para aqui. Uma linha que vai ligar o Acucungo, a Quibala e o Ebo. Esses três municípios vão ter energia até daqui a dois anos. Esse trabalho já começou. Está-se a fazer a desminagem para implantar as torres. Com a conclusão da segunda fase deste projeto, cerca de 12 mil pessoas poderão beneficiar do abastecimento regular de água potável. Um projeto que prevê também cerca de 350 ligações domiciliárias. As imagens são de Francisco Cristóvão e Lari João, a TV Zimbo, no Acucungo.